Funções Posição dos caracteres numa string Vamos ver as funções INSSTR FIELD FIELD INSET PAT INDEX E POSITION Segundo o help da PCSoft a função INSSTR só pode ser usada num data source Oracle ou num data source que suporte a notação SQL 92 ou padrão SQL 92 o formato desta instrução é INSSTR a expressão inicial a string que queremos procurar a posição inicial e a ocorrência no exemplo seguinte vamos procurar da tabela Cosma a coluna na coluna City a string T maiúsculo e a posição inicial é começar na posição 1 e ocorrência é uma só ocorrência ou seja por outras palavras procurar o primeiro T maiúsculo da coluna City a começar da esquerda evidentemente esta função é muito parecida com uma instrução utilizada em expressões regulares vamos ver vamos ver a nossa tabela Cosma completa temos aqui as nossas várias colunas agora vamos tentar executar este INSSTR para tal vamos abrir uma nova aba vamos fazer um SELECT FROM COSMAR vamos depois já pôr SELECT asterisco FROM COSMAR e agora em vez do asterisco vamos usar a função INSSTR aqui está abrir parênteses vamos procurar uma coluna ADRESSLINE1 ADRESSLINE1 porque tem dados com com maiores com strings maiores ADRESSLINE1 ADRESSLINE1 agora vírgula vou escolher um valor qualquer por exemplo agora a STRG T que é aquela que está no HELP a primeira ocorrência não sei se há algum não faço ideia mas já vamos ver não não há nenhum vamos só mudar de linha vamos procurar aqui uma outro caráter qualquer por exemplo R maiúsculo por exemplo e para R maiúsculo já temos alguns dados o o o o o o o